E aí pessoal, beleza? Estamos recomeçando mais um vídeo aqui no Rebaixadas Elite Brasil Dessa vez estamos com o Celtia, mano, que tá acontecendo um racha de som lá no posto de combustível Com um Gol G5 e aí o HB20 tudo ligado, conjugado pra tirar o racha com o nosso Celtia Vocês podem ver que ele ainda tá original, deixa aqui só fechar o capu Que a gente vai fazer o seguinte nele, mano, vamos colocar roda, vamos rebaixar, vamos colocar som E também vamos colocar aqui som na carretinha, vocês vão ver que o negócio vai ficar bem legal, beleza? Também não esqueçam de se inscrever no nosso canal pra não perder os próximos vídeos Já deixar aquele like maroto, deixa nos comentários qual o próximo vídeo vocês querem E sigam-nos lá no Insta, beleza? Então vamos lá? O negócio é o seguinte, mano, nosso Celtia não tá zero, zero original Como se tivesse acabado de sair da concessionária, como vocês podem ver Vamos aqui ligar ele? Então vamos embora, mano, ó Vamos aqui andando aqui, ó, andando a milhão Eu acho que eu vou passar perto lá do posto pra ver como que tá o som deles, né? Vamos ver como é que vamos fazer Primeiramente vamos fazer o seguinte Vamos primeiro montar aqui a carretinha de som No nosso Celtinha E aí sim, depois, então, a gente pega aí E reforma o nosso Celta E a gente já vai diretamente lá pro posto de gasolina Pra fazer o comparativo do som, né? Que vai ser o Gol G5 com o HB20 versus o nosso Celta Paredão Beleza? Ó, tamo aqui caminhando Mas vamos caminhando primeiro lá pra equipar o nosso som Vou colocar o som bem fraco Não vou colocar um som muito potente não aqui na carretinha Se não, eu acho que se a gente colocar o som potente A gente vai quebrar aquele som dos dois Na hora que eu vou mostrar pra vocês aí Firmeza? Ó, tamo aqui já quase chegando Na oficina pancadão, né? Já chegamos aqui Ó, beleza, mano Agora sim, vamos começar a equipar A coisa aqui da carretinha eu não vou mudar Vamos aqui sair Vamos então colocar aqui o som Qual será que é o menor som que tem aqui na carretinha, mano? Olha, eu acho Na minha opinião Olha, pior que só tem som grande mesmo Mas pode ser isso aqui, ó Eu vou colocar esse som aqui Mas, mano, vai rebentar certeza absoluta Ó, vamos aqui mudar a cor da caixa Vou deixar a cor da caixa bem colorida Pra ficar um negócio bem legal Deixa eu ver aqui uma cor top Pronto, esse aqui, ó Branco Com rosa Vou deixar esse aqui Agora vamos mudar as cores da corneta Acho que eu vou colocar rosa também Pra dar aquela combinada E o alto-falante Eu vou deixar ele vermelho Será que vai combinar, mano? Deixa eu ver aqui outra cor de outra caixa Pra ver Se vai ficar bem melhor Ó, porque eu acho que não combinou muito, muito não Ó, esse aqui Acho que esse aqui ficou Deixa eu ver melhor Ó, esse aqui Esse Acho que tem que mudar as cores da corneta Se colocar, acho que é uma corneta cor neuta Branca Acho que fica legal Ficou legal, ó Então, beleza Aqui praticamente Agora só falta, então, a roda, né? Vamos ver qual roda que eu vou colocar Eu acho que eu vou colocar a roda do Camaro Eu acho que vai ficar um negócio bem legal Aquela roda bem cromada Ó, essa aqui é a roda do Camaro A gente pega aqui E joga lá pra cima E joga o brilho de cromada Olha só como ficou a carretinha Ficou aí Sensacional Agora sim, mano Agora a carretinha Agora então vamos preparar aqui O nosso Celta, né? Que o Celta vai precisar bastante mesmo A gente prepara ele, ó Como vocês podem ver Tá com a roda catavento Originalzinha Ó, um carro bem bacana Eu acho que vou deixar esse Celta branco Porque eu acho que o Celta branco Fica muito legal também Ele equipado Essa aqui é uma carretinha Que é o, mano A melhor que tem pra você aí guiar, mano Que ela não fica virando pros lados, ó Tá vendo, ó Ela sempre fica guiando bem top, ó Tá vendo, ó Aqui se eu consigo acelerar mais com as outras, mano Não Nossa, mano Nossa, quase que a ponta aqui, meu Celta Eu acho que meu paredão aqui bateu na placa E aí quase que aconteceu um acidente aqui com a gente, velho Tem que tomar cuidado Vamos passando aqui de lado, ó Não pegou na lombada Eu vou fazer o seguinte Mano, eu já vou aqui direto pro poço Vamos ver como que tá o som deles Pra gente então aí poder competir E meu carro já está na reserva Olha só Um HB20 vermelho E um Gol G5 Acho que uma cor dourada Não sei, mano Já tá tudo aqui bem posicionado Vamos posicionar o nosso som Ó, deixa eu ver Vamos posicionar aqui Vamos desengatar E o que que eu vou fazer agora Eu vou abastecer meu carro primeiro E depois a gente ver como que tá o som deles Vamos aqui colocar pelo menos 60 reais Que dá 12 litros Dá pra gente fazer o nosso rolezinho da hora E olha só Era bom se desse pra sair do veículo, né Pra gente ver lá Como não dá Vou esperar acho que mais ou menos são 12 litros Aí depois que terminar A gente vai lá nos carros analisar Como que tá o som deles Mas será Que é o som deles Vou até baixar aqui também o vidro traseiro Ó Agora sim Agora o nosso setor vai ficar monstro, monstro Ó, esse Gol G5 tá muito bonito Ó, outro falante que é É um sub Três sub Quatro cornetas Dois tweeter E aqui são dois graves Um jarrão E dois médios E dois tweeter E aí Vocês acham que vai conseguir aí É... Competir com o nosso som Vou até ligar Deixar o RGB ligado também Cara Eu duvido muito E vamos só montar um som Melhor que tem aqui no Celta Pra ver Como vai se sair Fechou? Ó, tamo aqui Já quase cheguei Mano, já vou andar até com o porta-mala aberto Ó, já tá até com o porta-mala aberto Chegando aqui na Na oficina Já pra sair como? Já saí daquele jeito Pra gente fazer então aí O nosso comparativo Então beleza Estamos aqui já na oficina É... A primeira cor aqui Que eu vou deixar o nosso Celta branco Que eu acho muito da hora É... Vamos aqui colocar isso firme Lacrar ele Vamos aqui então Colocar um LED Olha só A diferença que dá Então beleza A gente aqui já equipou Já colocamos cor Já colocamos isso firme O LED Agora a gente passa aí Pela parte Do som Certo? Qual som então que eu vou colocar aqui No nosso Celta Vamos ver aqui um som legal Ó, deixa eu ver aqui um som que dá pra... Vou colocar esse aqui ó Esse aqui vai arrebentar com tudo Ó, escuta só o que eu tô falando Vamos aqui colocar branco LED Qual que era a cor da caixa Era essa cor aqui né E o alto-falante Era vermelho Eu acho que os tweeter Era preto E a cor nele... Eu acho que era branca Eu não lembro se era branca Mas vou deixar branca assim ó Então beleza A cor aqui Então o que vai faltar? Vai faltar a parte de roda Vamos aumentar o aro Deixar três pol... Olha só como ficou mano Muito legal Ó Vamos rebaixar Vamos rebaixar Vamos rebaixar mais ou menos aqui ó Olha só como ficou Agora vamos escolher a roda né Vamos ver qual roda que pode ser Que fica mais legal Apesar que essa cataventa aqui ficou Muito boa Se a gente pegar ela e jogar ela aqui ó Jogar um cromado Ela fica legal Vamos ver como que fica com a roda do Camaro cromado ó Será que vai ficar legal? Será que vai ficar da hora? Vamos aqui então fazer o teste agora Deixa eu só procurar aqui a roda do Camaro Pra ver como que vai ficar lá cromada no Celta Ó Ainda tá aqui ó Ó Ah ficou legal hein Mas eu acho que como o nosso Celta ele é branco Ele vai combinar mesmo, mesmo, mesmo com a roda preta Então vamos selecionar aqui alguma roda Deixa eu ver aqui uma roda que seja bem legal Ó essa aqui ficou muito legal hein Essa combinou bastante ó Essa combinou Deixa eu ver outra aqui mais pra cima Ó essa aqui também Essa aqui ficou sensacional Eu vou deixar essa aqui Só vou jogar aqui um brilho Ó um metalizado pra ficar bem brilhoso E aí então agora sim Finalizamos o nosso Celta Agora estamos aí preparados Pra aí fazer um comparativo Muito louco aí Pra ver se o HB20 Junto com Vou até deixar daqui ligado o nosso RGB Junto com o Gol G5 Conseguem entrevir o nosso paredão Será? É isso aí que a gente vai ver agora Vamos deixar aqui As portas abertas né Pra resfriar o módulo E aí vamos agora Vamos ver o comparativo Agora vocês vão ver o som do Gol G5 Junto com o HB20 Então se liga só E aí vocês Acho que esse som aqui Nossa Vai conseguir cobrir eles Ah mano O negócio ficou bem difícil Vamos ver então Se esse som vai aguentar ligado Tudo junto Vamos ver só Como que vai ficar então Esse comparativo Então se liga só Que agora sim vai ser só som pedrada Então se liga só E aí 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 pra vocês, quem que ganhou racha de som? O nosso Celta com paredão? Ou então aí o HB20 junto com o Golden G5? Já deixa aí nos comentários do vídeo, beleza? E agora o que que eu vou fazer? Vamos aqui caminhar então aí até a mansão pra nós guardar aí o nosso veículo. Mano, realmente nosso Celta tocou demais, tocou muito, muito som mesmo. E apesar que ele tá bem legal, hein, mano? Nosso Celta tá muito bonito, velho. Olha só como é que ele tá. Vamos lá encaminhando então aí já pra mansão. Já pra gente então deixar estacionado aí o nosso Celta. Já pra gente então aí poder finalizar o nosso racha de hoje que realmente foi sensacional. E aí qual o próximo carro vocês querem ver aí no racha de som? Se vocês querem ver S10, Amarok, L200, entre outras caminhonetes ou um golzinho, enfim. Já deixa aí nos comentários do vídeo, beleza? Selecione três ou quatro veículos incluindo aí a carretinha. Certo? Tamo aqui chegando já na nossa mansão. Vamos abrir aqui o portão dela. Vamos aqui... Nossa, fechei. Nossa, olha só o que aconteceu com o meu carro, mano. Achei que ele deu um passo muito grande. E a gente tá aqui, vamos descer do nosso veículo. Vamos tomar banho de piscina porque eu acho que é a absoluta certeza que conseguimos vencer o racha de som. E você, qual que vocês preferem? Um Celta com um paredão de som, um carretinha? Ou um Gol G5? Ou um Yenha HB20, tudo junto aí pra competir, beleza? Já deixa aí nos comentários o vídeo pra gente saber a opinião de vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu, tamo junto. É nóis! E aí E aí